Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Na manhã de hoje a polícia apresentou o suspeito de assassinar por vingança um homem na zona leste da capital. O auxiliar de logística Diogo Santos nunca tinha pisado numa delegacia antes. Hoje foi apresentado como suspeito de homicídio. Ele confessou o assassinato, mas também se disse vítima de Serley Ramos. Em depoimento, Diogo disse que cometeu o crime porque tinha sido assaltado pela vítima na noite da última quarta-feira. Ontem pela manhã, ele passou pelo mesmo local e viu Serley. Foi aí que decidiu fazer justiça com as próprias mãos. O acusado tentou pegar de volta um moletom que o suspeito havia roubado. O crime foi na Altais Mirim, próximo à delegacia de homicídios e sequestros. O que causa estranheza é o fato dele querer fazer justiça pelas próprias mãos e não chamar a polícia que está a 150 metros do local. Quer dizer, então, se tivesse chamado, certamente nós poderíamos fazer a abordagem, ter levado o cidadão até o 14º distrito, teria devolvido o moletom, enfim, teria resolvido a situação. Mas pouco antes do assassinato, Diogo disse que foi à delegacia denunciar o suspeito. Eu peguei para o policial, ele estava com uma pistola na cintura. Olha, o cara me fez assim, assim, assim ontem, ele está bem ali. Tem como você ir lá? Tem como você me ajudar? Vamos lá rapidinho, vamos lá rapidinho, o cara me ajuda. Não, ele pegou, não pega que eu vou pegar a viatura, olha. Enquanto o policial militar estava se preparando para pegar a viatura, para poder atendê-lo, quando foi até o encontro dele, ele já não estava mais. O auxiliar de logística usou esta barra de ferro para atingir ser lei, que já tinha passagem pela polícia por roubo. Diogo vai responder por homicídio qualificado por motivo fútil. Desde o início do mês, o exame toxicológico para motoristas das categorias C, D e E voltou a ser obrigatório no Amazonas. 5 mil motoristas foram afetados. O Detran disse que vai recorrer da decisão. A liminar que autorizava o Departamento Estadual de Trânsito a descumprir a medida foi derrubada depois de um recurso da União e do Departamento Nacional de Trânsito. Então nós já marcamos uma audiência com o desembargador federal para colocarmos a ele essa situação. Pedimos já a reconsideração, agora no dia 26, e desde o dia 14 de julho o sistema nacional do Denatran para emissão ou renovação de habilitação na categoria C, D e E já está bloqueado. Então mesmo que o Detran Amazonas queira emitir uma habilitação, não nos é permitido mais porque o sistema nacional já está bloqueado pelo Denatran. O exame é obrigatório para as categorias C, D e E, ou seja, caminhão, ônibus e carreta. A exigência do exame toxicológico é para quem vai renovar ou obter carteira de motorista nas categorias afetadas. Quem já possui carteira válida não precisa fazer o teste. A dificuldade é ainda maior porque em todo o estado apenas 35 laboratórios fazem a coleta do material. 31 em Manaus, 2 em Itacoatiara, 1 em Coari e 1 em Tefé. É irracional o Detran Amazonas obrigar um motorista, um exemplo, que mora no município de Eirunepé, a se deslocar a Manaus para renovar a sua habilitação porque em Eirunepé não tem um laboratório credenciado. Aqui no Amazonas, aproximadamente 5 mil motoristas foram prejudicados. O custo médio do exame é de 400 reais. Ficar mais caro para a gente, né? Confira agora os destaques de amanhã do jornal Amazonas em Tempo Impresso, direto da redação, com a repórter do Portal em Tempo, Catiúcia Silveira. O promotor Otávio Gomes classificou na manhã de hoje, com uma disparidade absurda, o valor dos ingressos vendidos para o confronto entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa. Na noite de ontem, a justiça deu parecer favorável em relação à suspensão da venda dos ingressos para o jogo que será realizado na Arena da Amazônia. A decisão é válida até a próxima segunda-feira, quando será feita uma reunião conciliatória entre o Ministério Público e a CBF. Oito jovens amazonenses desembarcam neste sábado na cidade de Cracóvia, na Polônia, para participarem da 31ª edição da Jornada Mundial da Juventude. Este ano, o evento será realizado entre os dias 26 e 31 de julho. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do seu jornal Amazonas em Tempo, deste sábado. Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí